O ano mal começou e a indústria já está quase que literalmente explodindo os nossos crânios. Com notícias malucas, como a Valve tentando fazer jogos que rodam diretamente no seu cerebelo. The Last of Us se tornando o jogo mais premiado da história. Chefões da Sony, Microsoft e Nintendo sentando para bater um papo em público. Demissões na divisão Playstation e diversas outras novidades que a gente vai cobrir hoje. Aqui, no Plantão dos Games. Senhoras e senhores, eu sou o Guilherme Damiani e eu devo lhes avisar que o futuro chegou! E aparentemente o nosso queridíssimo Lord Gabe Newell está a caminho de construir a sua própria versão de Nerve Gear, velho. Tá ligado que é Nerve Gear? Porque quem não tá ligado é o seguinte, é porque eu sou otaku. Nerve Gear é um bagulho de sorte de arte online que é tipo um óculos VR muito doido que conecta no seu cerebelo. Você fica inconsciente, você entra no mundo dos jogos eletrônicos. O sonho qualquer um de nós tem. Em uma entrevista recente dada ao jornal neozelandês One News, Gabe Newell se mostrou muito empolgado com a possibilidade da tecnologia de conexão entre cérebros e computadores. Segundo Gabe Newell, esse tipo de tecnologia pode entregar resultados que vão muito além do que nossos olhos e ouvidos poderiam compreender. Produzindo algo que, ao menos segundo ele, seriam os jogos melhores que a realidade. O Gabe comenta também que, lendo a sua mente, um jogo poderia, por exemplo, detectar se você está entediado e aumentar a dificuldade ou adrenalina dos acontecimentos do game. E aprender como você pensa e sua personalidade funciona. E assim, se adaptar de acordo com você. E até provocar estímulos sensíveis, como dor nos jogadores que estiverem com o cerebelo conectado no negócio. Olha, Gabe, eu fiz 30 anos, comecei a sentir umas dores no corpo. Meu, pro personal fala, põe gelo aqui, põe gelo ali, põe gelo aqui, põe gelo ali. Eu não quero sentir dor. O resto eu acho que é bacana. You've just achieved first blood. Thanks and have fun. E por incrível que pareça, mesmo isso soando como um papo de ficção científica, gente, o Gabe garante que estúdios de desenvolvimento que não tiveram até 2022 um dev kit desse tipo de tecnologia ficariam para trás. Durante a entrevista apareceram também diversas preocupações com a questão de segurança. E Gabe reconhece que nem todo mundo gostaria de expor o seu cérebro a empresas e a um computador. Tem todos os problemas de vulnerabilidade e segurança que um PC pode ter. Legal a ideia dos games terem acesso ao meu cerebelo, mas eu acho que o meu cerebelo é uma propriedade privada da qual eu não quero que as pessoas tenham acesso assim tão fácil, entendeu? Já tem um tempo, né, que saiu a primeira temporada incrível e maravilhosa da série live action do The Witcher, o bruceiro muito bolado, e os fãs também já estão há alguns meses ansiosos, cavando a internet inteira por novidades da segunda temporada, que inclusive já está em produção. E nessa semana, apesar de não ter rolado nenhuma novidade sobre a série, a gente ficou sabendo de novidades do spin-off live action Blood Origin, como também da série animada, que deve sair em breve pela Netflix. O site Redaining Intelligence, que é um grupo de aficionados que cobrem tudo que tem relação com Witcher, publicou uma screenshot enviada por um fã português, que esbarrou em uma tela placeholder do anime do bruxeiro ao utilizar o app da Netflix em sua TV. Segundo a imagem, The Witcher Nightmare of the Wolf será um longa-metragem de 1 hora e 21 minutos, no formato que, como nós já sabíamos, é uma animação japonesa dos famosos animes. Além dessas informações sobre o anime, o spin-off Blood Origin também teve detalhes revelados. Segundo o site Deadline, a atriz Jodie Turner-Smith, que participou das obras The Last Ship e Queen and Slim, estaria negociando sua participação com a Netflix, mas nada teria sido oficialmente fechado. Em teoria, a atriz estaria sendo cotada para interpretar Ailey, que é uma guerreira de elite abençoada com uma voz divina, que era guardiã da rainha de seu clã, mas largou o seu posto para seguir a sua vida de musicista barda muito doida. Vale lembrar aqui que tanto Nightmare of the Wolf quanto Blood Origin não tem relação direta com as aventuras de Geralt, já que o anime foca nas aventuras de seu mentor Vizimir, e o novo live-action explora as aventuras do primeiro Witcher, um milênio antes do Geralt sequer aparecer. E para os gamers de coração azul, essa semana foi uma baita de uma montanha russa. Isso porque nós tivemos The Last of Us superando Witcher 3, funcionário-chave da Sony vazando da empresa, más notícias em relação ao aguardado filme de Uncharted, tudo rolando ao mesmo tempo, sem nem dar espaço direito para a gente absorver e pensar um pouco nas coisas. Mas vamos lá. Vamos começar pela parte ruim. A primeira, que nem tão ruim assim, é que John Codera, o responsável pela criação da Playstation Store, Playstation Plus e o PS Now, e que até ficou tapando buraco na Playstation como CEO temporariamente, antes do Jim Ryan entrar, simplesmente vazou da divisão Sony Interactive Intergenerial, que é a parte da Sony responsável pela marca Playstation, para alçar voos mais altos como vice-presidente executivo da Sony Corporation, onde agora ele deve focar na estratégia de transformação digital da empresa. Fico feliz, fico feliz pelo cara, né? Ele, pô, foi lá, foi um cargo maior ainda na mesma empresa. Ele não vazou, mas ele deu uma vazadinha. A segunda notícia é que o filme de Uncharted, que estava cheio de imagem vazada por aí e com data de lançamento já definida, foi mais uma vez adiado. O filme, que deveria sair em julho desse ano, teve sua estreia postergada para 5 de fevereiro de 2022. Para se adequar à bagunça que aconteceu com as estréias da Sony Pictures por conta da pandemia, então vamos entender, né, gente? Pandemia é, né, f*** tudo no mundo, pelo amor de Deus. Isso também afetou o filme novo dos caça-fantasmas, Peter Rabbit 2 e a adaptação de Cinderela. E por fim, para não finalizar com um mau gosto na boca, vamos falar de uma novidade boa. O fato de que The Last of Us Part 2 se tornou oficialmente o jogo com o maior número de premiações de todos os tempos, acumulando 261 prêmios de jogo do ano e ultrapassando Witcher 3. Vale lembrar aqui que o número de premiações existentes aumenta de um ano para o outro. E existe muito mais prêmios hoje em dia do que na época do Witcher 3. Mas isso não altera o fato de que agora o recorde em números absolutos é do The Last of Us. Galera, a próxima notícia, o título dela é Konami irá reestruturar a divisão de games. Demorou tudo isso? Depois de ter demitido o Kojima... Eu não sei bem se o Kojima foi demitido, né? Eu acho que ele vazou. A Konami tem sido vista com maus olhos por toda a comunidade gamer. Mas a verdade é que a empresa já estava mudando há muito tempo. Já fazia uns anos que eles haviam decidido focar em jogos mobile, mais baratos de produzir e muito mais rentáveis. E que a grana da empresa estava vindo muito mais da venda de máquinas de pachinco. Vocês não sabem o que é? São caça-níqueis e coisas do gênero jogo de azar. E bom, recentemente no site da Konami apareceu um anúncio de planos de dissolução das três divisões de produção da empresa para se adaptar ao mercado. Isso foi reportado por boa parte da mídia como evidência da dissolução do setor de videogames da Konami. E bom, segundo eles, isso simplesmente está muito longe de ser verdade. A gigante japonesa disse que as divisões de produção que incluem a de games ainda estão de pé e consolidadas. E que o que aconteceu ali dentro foi noticiado em público e não passava de uma mera reestruturação interna. E agora, se isso vai alterar a produção de jogos ou não, ou se a Konami vai continuar na mesma, a gente só vai saber com o tempo, não é mesmo? Seria muito legal, Konami. Vocês têm vários jogos incríveis na alçada de vocês. Para de lançar só Pro Evolution Soccer, seus desgraçados! Eu quero meu castão! Banha, velho! E curiosamente, nessa terça-feira, o lendário Red, ele mesmo, ex-presidente da Nintendo americana, se sentou para bater um papo extenso e sensato com Robbie Beck, ex-Xbox, e Tratton, ex-presidente da PlayStation. E Red começou o papo falando sobre como sempre foi um gamer e sobre como mesmo antes de entrar como um executivo na Nintendo, ele mesmo tinha um Play 2, um Gamecube e um Xbox dentro de sua casa. Olha que delícia! Coisa que era bem diferente com o Bach do Xbox, né? Ele nunca foi jogar videogame e se interessava mais pelo lado business do rolê. E Tratton, que era um cara muito mais dos arcades e de games retro. Os dois executivos da Microsoft e Sony depois concordaram entre si que a guerra de consoles era uma competição braba, mas, segundo eles, amistosa. E Red disse aqui do lado da Nintendo, eles mal se preocupavam com essa questão dos concorrentes. Eles só tentavam fazer o melhor que eles podiam fazer se aproveitando de suas forças, que são os jogos da Nintendo, né? Que vendem tantos consoles e as inovações, né? Afinal de contas, a Nintendo começou com esse rolê todo de trazer controles diferentes e formas diferentes de jogar. O Tratton, inclusive, mencionou sobre como os videogames salvaram a Sony na sua época e sobre como a experiência foi interessante para ele no backstage. Red contou sobre a pressão de lançar o Switch e reviver a Nintendo depois do desastre que foi o Wii U. E Bach falou sobre o impacto da live. No fim, todos eles falaram sobre o futuro dos games. Bach disse que o futuro está mais na mão de quem faz jogos do que de quem produz o hardware. Tratton falou sobre cloud gaming, a flexibilidade, e concordou com o Red e disse que não acha que a nuvem vai matar os consoles. E agora? Está vindo aí com tudo na velocidade de um papaléguas esfomeado correndo atrás do carro da pamonha. O quadro de notícias mais ligeiro desta websfera, a plantinha dos games. Fall Guys continua bombando e melhorando e nessa semana foi anunciado o update enorme chamada Season 3.5, que vai vir com uma fase completamente nova, mais de 40 mudanças, ajustes e variações em fases já existentes e a volta das skins de Godzilla, Sonic e Goose Game. Para quem acha que os games do 007 acabaram, morreram e não voltam nunca mais, fica aqui uma surpresa. O fato de que a IO Interactive, desenvolvedora de ritmo e responsável pelo novo Project 007, ou Projeto 007, veio a público dizer que seu jogo vai ter um bonde original, com uma nova história que poderia facilmente render uma nova trilogia do James Bond 007. Parece que a pandemia está revivendo jogos sociais estilo Rabo Hotel, que tinha meio que ficado de lado há uns poucos anos atrás. Como levar um tempo? Mas tem gente que joga ainda essas coisas, não consigo entender. E nessa semana, um investimento inesperado de 35 milhões de dólares foi feito pela NetEasy, no game IMVU, que é uma espécie de Rabo Hotel 3D muito doido, que agora está crescendo. E diz que vai ter uma criptomoeda própria. Eu gosto de criptomoeda, investimentos e dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, está mentindo. E parece que a LucasArts não está para brincadeira, não, gente. Nessa semana, rumores começaram a aparecer por aí, vindo de três fontes confiáveis. Um dos novos jogos da saga Star Wars que está para sair é uma reimaginação dos clássicos RPG da BioWare, Knights of the Old Republic. E a onda dos eventos digitais pós-pandêmicos não está perto de acabar. Isso porque agora, em fevereiro, no dia 3, vai rolar o Steam Game Festival, que não só vai vir com palestras e apresentações de diversos desenvolvedores de jogos, como também vai contar com mais de 500 demos de games novos. Para você aí experimentar quase como se fosse um E3 ou uma BGS, só que com mais jogos, sem fila e na sua casa, em segurança, Corona Free. Passa o cu na mão. E esse foi o Plantão dos Games de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir os vídeos. Os amigos aqui, Rolandinho e Gables, fazem muito vídeo bacana, pipocando games, gente. Eu sei que vocês amam o Plantão, mas amam os meninos também. E se você só ama os meninos, me ama também. Eu mereço um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de afago, um pouco de afeto e milhões de likes. Um beijo. Até a próxima.